Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado e Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje, Encontro Debate à Reforma Tributária em Gramado. Empresários promovem debate sobre o aumento do ICMS. A habitação será tema de fórum na Câmara de Vereadores. Diversão solidária. Saiba como trocar donativos por ingressos no Snowland e no Aquamotion. Legado de Raul Randon é lembrado na abertura de Tratoria e Empório. Confira depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicred pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com Medicina de Olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Encontro em Gramado debateu a reforma tributária. Buscar soluções para simplificar a gestão de tributos para a empresa. Este foi um dos objetivos do evento Tributaristas do Sul. Realizado quarta-feira durante todo o dia no Hotel Alpestre. Como pano de fundo, a anunciada reforma tributária. Aprovada pelo Congresso no ano passado. De acordo com os profissionais da área. Uma reforma que somente será concluída em 2023. Bom, de uma coisa eu tenho certeza. Pelo menos até 2033, com certeza não. A gente vai conviver com o sistema de hoje, que é complexo. E até 2033, com os dois sistemas. Então, só aumenta a complexidade. Agora, a dúvida se 2033, quando a reforma tributária realmente passar a valer sua integralidade. Se ele vai ser mais simples ou não. A gente vai ter um prognóstico um pouco mais assertivo quando sair a lei complementar. Mas, por enquanto, pelo menos, a perspectiva não é das melhores. Os contadores e contabilistas vão ter muito trabalho, por enquanto. Continuarão tendo. Sem dúvida. É um período em que, certamente, não vai faltar trabalho nem para advogado, nem para contador. Os empresários vão ter que ter um número na ponta do lápis. E esse número, só para calcular, vai dar trabalho. Em meio a tudo isso, a tecnologia avança. O que pode facilitar a vida das empresas. As novas tecnologias, elas têm a tendência de facilitar para o contribuinte o processo de declaração dos impostos. Então, é isso que na reforma muito se pautou. E agora existe um esforço muito grande das companhias, das empresas de software, em poderem construir soluções que, de fato, atendam esse processo. O ponto de atenção que a gente sempre comenta é que, na regulamentação da reforma, agora que acontece nos primeiros 240 dias desse ano, é o ponto-chave para que se possa ter as regras fiscais que serão regulamentadas, regulamentadoras da emenda constitucional. O senhor não acha que a legislação atual faz com que o empreendedor permaneça sempre em um determinado faturamento? Porque aí ele não vai ter problema tributário, ele paga o simples. O que impede o crescimento das empresas, de alguma forma? Sem dúvida. O sistema tributário atual e, quiçá, também o próprio sistema futuro que está sendo criado, que ele é mais simples, ele continua com uma carga tributária alta. A carga tributária alta é que tira o caixa das empresas para que elas possam, de fato, investir em melhorias organizacionais. O encontro foi idealizado pela advogada e professora Norma Martins e contou com a participação de representantes dos municípios, entre elas a secretária da Fazenda de Gramado, Sônia Molon, que alertou para possíveis perdas do município com a reforma tributária. Para Gramado, os termos trazidos na reforma tributária geraram muita preocupação, à medida que, no ISS, a principal receita própria do município, o mais importante combustível para a máquina pública local, sendo a principal fonte de financiamento dos serviços públicos ofertados aos munícipes e visitantes. Por isso, não é exagero dizer que recebemos com apreensão a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023, que substituiu o ISS e, ao mesmo tempo, retirou a ingerência e a autonomia dos municípios, gerando dúvidas de como irá ocorrer a distribuição desse recurso dentro da nova metodologia aprovada. O evento foi transmitido ao vivo pela Gramado TV e o sucesso foi imediato. Haverá uma segunda edição do Tributaristas do Sul, no dia 10 de abril, novamente no Hotel Alpestre, em Gramado. Empresários promovem debate sobre aumento de tributo. O aumento do ICMS que o governo do estado está propondo a partir de abril vem causando preocupação para donos de estabelecimentos comerciais. Na proposta, será aumentada pelo governo a alíquota do ICMS dos itens da cesta básica para 12%. Atualmente, alguns produtos são isentos e outros pagam no máximo 7%. Para aprofundar mais este assunto, um grupo especial de 26 mercados de Gramado estará promovendo, na quarta-feira, dia 6 de março, um debate para que a população entenda e opine sobre o que poderá acontecer e causar o impacto na economia. O encontro será na Câmara de Vereadores, às 14h, e é aberto a toda a comunidade. Habitação será tema de fórum na Câmara de Vereadores. Realizado pelos gabinetes dos vereadores Professor Daniel, Renan Sartori, Rodrigo Paim e Cícero Altreiter, o Fórum Gramado, Habitação e Moradia acontecerá no dia 13 de março, no plenário da Câmara de Vereadores, às 18h. O objetivo é trazer esta pauta para o debate. Os panelistas confirmados são o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, César Augusto Ribas Moreira e a moradora de Gramado, que foi contemplada no sorteio dos lotes do loteamento Carazal, Maquele Benete. Toda a comunidade está convidada a participar. Diversão solidária. Saiba como trocar donativos por ingressos para o Aquamotion e Snowland. Pelo terceiro ano, a Gramado Parques realiza o projeto social, que consiste na troca de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas infantis e geriátricas, por ingressos para o Snowland e Aquamotion, parques que pertencem ao grupo. Com limite de até quatro acessos por endereço, a campanha é válida somente para moradores de Gramado e Canela, que poderão realizar as doações de 1º a 8º de março, em uma das entidades participantes. Para efetuar a troca, é necessário apresentar comprovante de residência. Informações sobre como participar podem ser consultadas em diversaonsolidaria.com.br. Veja agora como fica o tempo amanhã, domingo e segunda-feira, em Gramado e região. A semana em Gramado encerrou com sol e céu azul. Para sábado, dia 2 de março, a previsão continua sendo de sol. A mínima fica em torno dos 19 graus e a máxima chega a 29. No domingo, a meteorologia prevê céu nublado e possibilidade de chuva. A temperatura não varia muito, marcando entre 18 e 28 graus. A semana deve iniciar chuvosa, com as chances chegando a 92%. A temperatura cai bastante. Os termômetros devem marcar mínima de 12 graus e máxima de 19. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Legado do empresário Raul Randon é lembrado na inauguração de Empório e Tratoria. Um lugar com mais de 400 produtos de qualidade para a gastronomia. Este é o Spatio Har Tratoria Empório, inaugurado esta semana em Gramado. O empreendimento ocupa uma área de 300 metros quadrados na rua João Petri, no centro da cidade. Na abertura, o fundador da empresa, Raul Randon, foi muito lembrado. Não apenas por ter iniciado uma das maiores empresas de implementos rodoviários do mundo, mas também por ter começado a cultivar maçãs e queijos em vacaria. Para produzir os queijos, no entanto, não havia leite de qualidade. E Raul Randon teve a ideia de trazer vacas prenhas dos Estados Unidos, o que rendeu até charge em jornais. O seu Raul desafiava o impossível. Quando dizia umas coisas, isso não dá. Ele dizia, não, eu quero ver se dá. E assim foi, né? Porque realmente, pessoal, para você fazer um queijo como a gente está fazendo, esse grão formagem, você tem que ter um leite de alta qualidade. Porque o leite não é pasteurizado. Então, uma vez que viu que não tinha essa qualidade de leite, o seu Raul pensou, tipo, vou ter que comprar isso aí em outro lugar. E aí, como o dólar naquela época estava 0,96 centos, o seu Raul disse, bom, oportunidade, foi para os Estados Unidos, foi lá em Ohio, comprou dois carregamentos de 70 novilhas cada um, vieram prenhas. Na época, quem trouxe foi os cargueiros da Varig, a famosa Varig. E aí conta também que os dois cargueiros chegaram, teve uma quarentena, uns 140 animais, né? E aí, quando chegaram, tem uma sarja. Na época da Zero Hora, que tinha o São Paulo, né? Que fazia a charja, tinha o balcão da Varig e uma aeromoça, e veio um touro e bateu no balcão, dizendo quando é que chegava o próximo carregamento de vaca, né? E esse empreendimento aqui em Gramado serve de vitrine para ampliar a franquia Spatio Har. Qual é a meta de vocês nos próximos anos em relação à franquia? É, a gente tem uma meta de 20 franquias em 5 anos e 50 franquias em 10 anos. E para nós aqui em Gramado, foi uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem as outras franquias, é um estilo italiano, é um estilo um pouco diferente, e aqui a gente se rendeu e se adequou a um aspecto turístico. Uma das empreendedoras do Spatio Har falou sobre o que representa o empreendimento e do trabalho para tornar a privilegiada área de mil metros quadrados em um centro de alta gastronomia. Uma experiência de um lugar agradável, música boa, um ambiente acolhedor e atendimento. E como é que é trocar o lugar de médica para empreendedora? O médico sempre é um pouco empreendedor, né? A estudar para a faculdade de medicina já começa o empreendimento desde o vestibular. Mas o empreendedorismo sempre foi uma característica minha, do Carlos, né? E a gente tinha esse sonho de muitos anos, de uma década, de ter um restaurante. A gente sempre amou gastronomia, se apaixonou por vinho, foi fazer curso de sommelier profissional por causa disso. E agora estamos realizando um grande sonho, uma tratoria no coração de Gramado. E o projeto gastronômico vai ser ampliado. Conte-nos um pouco mais. O projeto gastronômico começa aqui no Espátio Rar e ele vai crescer. No próximo andar, no andar superior, que tem vista para o Hard Rock, teremos um restaurante francês, autoral nosso. Estamos trazendo um chefe que já trabalhou em alguns restaurantes estrelados Michelin para assinar o nosso cardápio. E vamos ter um bar exclusivo de vinhos que vamos trazer a importação direta para o rooftop, junto com um espaço para empreendimentos de alto padrão de Gramado. Em meio a uma recepção com queijos, massas, vinhos e espumantes da marca Rar, o vice-prefeito Luia Barbacov falou sobre as características comuns entre a Randon e Gramado. Eu considero a Randon uma das empresas que tem mais qualidade em todos os seus produtos e também pela história, a história do seu Raul, a história da família, onde tem muito sonho, muito trabalho, muita criatividade, muita persistência. E o principal, que exatamente é isso que eu acho que tem tudo a ver com o Gramado. Daquilo que é feito, é feito com muito carinho e com muita qualidade. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, pelo Pôr Streaming e também pelo canal 520 da Claro para todo o Rio Grande. Um bom final de semana e até lá! Gramado Notícias. Oferecimento Cicredi. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.